Olá meus amigos, então meus amigos, tava passando aqui numa rua aqui ó, perto da escola Eu tava passando, eu vi um portal de porta, tava ali embaixo, não sei se vai tá lá ainda Mas eu calculei que vai dar aí uns dois reais, talvez um pouco mais Eu não peguei porque eu tava fazendo uma correria aqui com meu tio E eu ganhei um dinheiro disfarçado pra fazer isso, né? Aí eu falei assim, não, eu não posso pegar porque ele tava com um passageiro Então agora eu vou ter que fazer o que? Eu vou descer lá, ver se tá lá ainda Se tiver lá eu vou pegar, eu vou no ferro velho pra vocês verem quanto que vai dar Não vou filmar eu chegando lá porque eu tô sem suporte aqui no peitoral, senão eu ia filmar Vocês aguardem aí, até daqui a pouco Aí meus amigos, tá aqui ó, não sei se o rapaz vai jogar fora, vou perguntar aqui Aô Pedrinho, jogou fora esse portal aqui? Jogou, jogou pra pegar então? Falou, valeu Aguardando aí meus amigos Vamos ver como é que eu vou levar Aí meus amigos, quatro quilos e meio ó, dois e setenta Fica atento aí, viu? Tô, você sabe que é um portal, tem umas portinhas mais fracos Você já vai tá ciente do peso que vai dar Falou Dois, quatro quilos? Dois, quatro quilos? Obrigado.